Música Música Vai embora Vira um pote, pega, fuja quando puder Não quer ser um velho, é teu homem, cê quer ser Se quer ficar vivo, então faça o que puder Vai embora, só vai embora Tem que mostrar que medo, meu sinal tem Não é um jogo de verdade ou consequência Vão te chutar, vão te soltar, distor, vão dizer que tá Vai embora, pois pede o passe que é cedo Vai embora, para, ninguém quer levar uma coisa Mostrando a sua luta, se aperta ou forte Não importa, mesmo não tente a sua Só vai embora, para, ninguém quer levar uma coisa Mostrando a sua luta, se aperta ou forte Não importa, mesmo não tente a sua Só vai embora Para 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 Obrigado.